Antigamente eu assistia muita televisão. Gostava de ver principalmente programas ao vivo e ficava torcendo para algo dar errado. Percebi, rir, ao vivo tudo pode acontecer. Desde pedaços do cenário caindo de repórter levando tapa na cara, a repórter sendo atropelado por uma mula. Esses são os maiores micos do jornalismo brasileiro. Essa aqui é a clássica. Esse velho simplesmente não consegue acertar o nome da repórter. E pior que a câmera já estava rodando. Pergunta, a gente volta com ele daqui a pouco direto de Paris. Amanda. Amanda Klein. Amanda Thales. Klein. Klein. Que nome é? Sales. Klein. Clarice. Não, Klein. Klein. Olá, estamos aqui. Mas a entrevista ao vivo é assim mesmo. Tudo pode acontecer. Como essa mosca pentelha atrapalhando tudo. E ainda resolve entrar na boca do bigodudo. Carnaval, que é um filme francês de 1939, ganhador do prêmio de Cannes e também do Oscar de melhor filme estrangeiro. É uma captação. Esse é o pior. O cara tenta entrevistar um surdo-mudo. Nós estamos com uma pessoa que testemunhou lá o caso, lá da morte do policial Costa Neto. Mas ele tem uma deficiência, ele é surdo-mudo. Mas nós vamos perguntar para ele como foi que aconteceu essa situação lá. Parece um porco morrendo. E tem esse aqui também. Opa, tudo bom? Como é o senhor? O William é um Pokémon. O nome dele é Pepepepepe. Olha esse cara aqui sem noção. O senhor veio fazer o quê? Eu vou dar uma cagada agora. Eu estou procurando espaço para cagar que tem gente ali. E tudo aí eu vou dar uma cagada aqui no manga. Ah, tá, entendi. E essa mulher também. Ele saiu dizendo de novo para cotismo que ia trabalhar e até agora nada. Ele trabalhava com o quê? Assalto. Fazendo assalto. Espero então que continue desaparecido. Mas eu gosto mesmo é quando o repórter leva padadas ao vivo. E vou tentar conversar com as pessoas, né? Que pelo menos 600 mil pessoas passam por aqui todos os dias na rodoviária do plano piloto. Boa noite, amigo. Realmente é um constrangimento. Boa noite. Gente, é um problema essas escadas volantes aqui estarem desativadas? É um problema? O que você acha desse desativo? Tu tá engarrafando a parada aí. Ui! E você trouxe uns amigos aí? Como é que é? Pô, eu comprei o Goku ontem e o Frieza hoje. E você não fez compras ainda na feirinha? Pô, acabei de fazer uma com o Frieza, né? Quando você crescer, você vai ser jogador de rugby? Aham. O que você vai fazer? Jogar rugby? Ui! Tá chateado? Não, tô felizão, né? Fiquei chato. Ui! Essa aqui é um combo de patadas. As meninas, pra que elas não fossem pra premiação, quem sabe a gente volta com a premiação ainda? Continuamos falando de vôlei, Cris. Boa noite, boa noite a tantos. Agora, finalmente, ele me deu um oi, né? Mas tudo bem, o momento pedia pressa. A gente entende, né? Vamos falar de vôlei, mas vôlei de quadra agora, que a seleção masculina... Vamos, vamos falar de vôlei. Classificada, né? Pra semifinal. Você quer continuar? Não, você. Então tá. Mas vem cá, Carla, qual é a sua idade mesmo? 25. 25 anos. Esse seu sapatinho tá muito ultrapassado, não? As rasteirinhas dão super alto astral pra qualquer roupa de verão. Eles contam com leveza e trazem jovialidade pra os looks. Mas vamos falar de você. Carla, você trabalha ou estuda? Eu fiz moda e atualmente eu faço vitrinismo nas lojas da cidade do Recife. Ah, então temos um expert no assunto pra falar sobre isso também. Não, expert não. Eu não sou expert nem você, né, querida? Quem já se viu? Quem sou eu? Quem é a moda pra ditar isso? A moda? Eu acho que tá na vôlei. Glória Calil dá ótimas sugestões. Valentino dita tendência. O São Paulo não fez chique. Sempre traz excelentes ideias sobre como usar a moda. Mas eu acho que você nunca nem ouviu falar disso, né? Realmente, eu tô prio pra o que você e o que esse pessoal da moda acha. Eu acho que as pessoas têm que se sentir à vontade. Tem que usar o que gostam. A moda quem faz são vocês. Agora pense em um jornal desorganizado. Bebês nascidos com microcefalia já passam... Já passam de 700 este ano. Aumenta de 400% em relação a 2014. Pecuarista amigo de Lula é preso na Lava Jato por suspeita de fraude e tráfico de influência em favor do PT. Relator lê parecer contra Eduardo Cunha no Conselho de Ética da Câmara. Mas votação é adiada. Taxa de desemprego bate recorde no terceiro trimestre... E não é só o Jornal da Band que é desorganizado. Olá pessoal, o operário ainda não está com a equipe definida para o jogo de amanhã no Maracanã. A frente fria se desloca deixando o tempo instável também em Mato Grosso do Norte e Mato Grosso do Sul. Onde a esperança... Essa faltou aula de geografia. Brasília já tem bastante sol e ao contrário, máxima de 26 reais... Essa máxima está bem pobre. O Rio de Janeiro está me ouvindo? Tá, gente, eu não tenho condição de fazer... O presidente cubano Fidel Castro assiste a uma reunião em frente ao escritório. Ele morreu às 22 horas... Ué, ele não estava vivo em outro lugar? Há 18 anos morria o tio do Bruno Senna, o maior ídolo do automobilismo brasileiro. Enfim, partiu o coração de todos os brasileiros. E para comemorar essa morte de 18 anos do Ayrton Senna... Comemorar a morte do Senna. Parabéns. Tem vezes que o repórter não sabe nem falar. Um frentista foi morto em São Paulo porque não tinha dinheiro para entregar aos assaltantes. E o que você acha que... O que você acha que a equipe precisa fazer, assim, para o time? Muito obrigado, muito obrigado. Parativa, Ma-Mé-Mé, Jaguaré-Pagá. Jaguaré, perdão. Já... Ja-Ra... Perdão, perdão. Ja-Ra-Cua-Pa-Guá. Então, vamos seguir aqui com as informações... Aonde? Muitos dias está lá... Anos 90 e meados de 2000 tinha vários programas de perguntas e respostas, como o Show do Milhão e o Passa ou Repassa. Que não vou colocar nenhuma cena dos programas aqui porque os miseráveis deram flag no vídeo original. Então nada de propaganda de graça para vocês. Malditos, então começaremos com esse programa de perguntas e respostas que passava na rede TV. Era um programa onde três escolas competiam entre si para ganhar uma viagem. Mas a impressão que dava era que o programa só chamava colégio de gente mongolona para participar. Era um exército de gente de mensurável burrice. Duvidam? Então vamos começar com essa garota bocuda. A pessoa tem que descobrir qual é a palavra. Nesse caso é obviamente bifurcação. Então vai lá garota, escolhe uma letra. Letra T. T? Eu avisei. Nós temos a letra T? Não temos uma. Rodney, chegou a tua vez meu garoto. Ela errou. Agora é a chance do outro participante acertar. Vai chutar a letra ou vai falar a palavra? Letra. Jesus amado. Diz uma letra garoto. E? E aí senhor juiz, a letra aí. E? Temos Mário. Pior que o imbecil acertou a letra sem querer. Olha a cara dele de surpreso. Agora é a chance da menina se redimir. Você vai dizer a palavra ou a letra? Palavra. É agora finalmente. Então vamos lá Karen, pode falar garota. Binurcação. Pode repetir a palavra por favor Karen. Binurcação. Essa garota deveria ser apedrejada na rua. Mas o que me dá raiva não são essas pessoas com inteligência de um macaco babuíno. O que me dá raiva mesmo são as celebridades. Esse é o programa Mega Senha. Um dos meus favoritos do tipo. Os participantes devem adivinhar uma palavra recebendo até três dicas de uma outra palavra. Acordar. Dormir. Uma empatou. Bebida. Álcool. Brasileira. Caipirinha. Ei ganhou! Ei ganhou! Muito simples. O problema é que os participantes que são pessoas comuns são ajudados por celebridades. Sol. Lua. Boa. E. Anal. Apesar de alguns fazerem graça. No final eles ajudam o participante a ganhar. Mas muitas vezes são celebridades que parecem não ter nada na cabeça. Nelson. Nete. África. Nelson. Minela. Bidela. Porra. Porra. Coelho. Masca. Porra. Ternas. Passa. Água. Ahn... Contrabando. Paraguai. Paraguai. Lago. Rio. Bicho. Macaco. Macaco no lago. Parabéns. E ele morreu for galo. Eu acho que não pegou direito o tico e o teco. Ai. Como que dizer? Alguns participantes você vê que estão claramente sem paciência. Essa é a Nicole Baus. Uma ex paniquete. Ou vira dois pirangas margens plásticas. De um povo hebróico e braço retundante. Com uma voz de homem. Ela também foi convidada para o programa. Sujo. Sinônimo. Não. Como que é? Pula. Não. Pula. Caiu. Cai. Levanta. Bebida. Despeja. Na calça. Olha. Foi um bom raciocínio. Chuva. Sol. O chuva eu não entendi. A Nicole falou que não vai errar nenhuma agora. Essa eu duvido. Messi. Jogador. País. França. Parabéns menina. País. Brasil. Capital. Japão. Barbaridade. Essa vai para a galeria. Capital do país. Deputados. Políticos. Outra. Horizontal. Brasília. Não. Não podemos esquecer a participação da Bianca Anchieta. Ceto. Peixe. Pula. Pula. Inseto. Eu não lembro nenhum. Siga. Sei lá. Pica. 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 Pau. Simão. Pumba. Time. Time. Flamengo. Esse também foi no programa. A subcelebridade David Brasil. Ai. 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 Ai meu Deus. É. Nacionalidade. Brasileira. Isso. Melhor do mais do que o professor. A cara de quem não está achando graça de porra nenhuma. Responder. É. Pergunta. Verbo. Hein? Verbo. Sei lá meu amor. Passa. Código. Mas o prêmio do cérebro lagado pode ir para esse aqui. O ex-jogador de futebol e agora obeso vampeta. Marcelo? Apresentador. Sobrenome? Goulart. 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 Cleópatra. Rainha. Triângulo. Egito. Egito. Amoroso. Cor. 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 Azul. Coração. Lilás. Acetona. Errou. Acertou ou errou? Acetona. Acetona. Oliva. Acetona. Acetona. Alto. Inseto. Inseto. Mosca. Gosmento. Deve ter pensado numa buça. Sapo. rasteja. Pelo amor de Deus. Voltando aquele programa da menina da bifurcação. Binurcação. Será que o nível de inteligência melhorou? Equipe azul querendo a vitória. Qual destes é um satélite natural da terra? Letra A. Saturno. Letra B. Lua. Letra C. Sol. Tenha calma. Tenha calma. Qual destes é um satélite natural? Saturno, Lua ou Sol? Letra C, Sol. O. 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 Até a própria torcida tá rindo dele. O. 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 Que se degenera em qual órgão? É sangue. Órgão. Faizão. É uma ave, um peixe ou um inseto? Um peixe. Eu nunca vi um faizão nadando ainda. Como se chama o livro que traz os vocábulos de uma língua em ordem alfabética? Cartilha. Qual é a capital do Espírito Santo? Distrito Federal? Não, Santo Catarino. Como são chamados os animais que andam sobre dois pés? Píceps. Pí, pí, píceps. Píceps. Na literatura, qual é o personagem que sai da lâmpada mágica? O Aladinho. As cirurgias plásticas, quando feitas do modo correto, podem corrigir imperfeições e deixar o rosto mais jovem por mais tempo. Mas tem gente que parece que cheirou cola pela bunda. E fazem verdadeiras demonizações faciais. Coisa horrorosa! Acabam que transformam o próprio rosto em algo que lembra mais o chupa cabra do que um ser humano. Nesse vídeo veremos os casos de algumas pessoas que parecem terem escapado de algum laboratório. Então vamos começar com um caso de uma pessoa que não soube parar quando deveria. Essa é a Anastasia Boca de Chuka. Antes uma mulher nota 5. Anastasia nunca gostou de suas feições e nem do seu corpo. Ela então fez uma pequena aplicação de Botox no qual ela ficou muito satisfeita. Mas ao invés de parar por aí, ela resolveu chutar o pau da barraca. E gastou mais de 10 mil reais em cirurgias. E no final, se transformou nisso aqui. O próprio diabo. Parecendo uma cachumba mal curada. A Anastasia encheu a cara de concreto e se tornou a mulher com as maiores bochechas do mundo. Além de ter ficado com essa boca de vagina com trombose. Acredito que com essa boca ela tem dificuldades até de mastigar. Seu rosto está tão disforme com o tamanho da boca que ela teria que por uma arcada dentária de cavalo para equilibrar. Nem os aplicativos de fazer efeito no rosto conseguem chegar perto disso. Ela também aplicou silicone nas tetas e no rabo. Se transformando numa mutante completa. E assim ela se tornou uma celebridade. E apesar de seu rosto ter ficado essa desgraça sem expressão. Ela diz que ficou feliz com os resultados. E se ela está feliz. Quem somos nós para criticar? X-Men Evolution O caso a seguir é um verdadeiro milagre da medicina. Essa linda moça se chama Fluvia Pelegrino. Uma mulher que assusta o próprio demônio. Fluvia é uma mulher italiana que nasceu na Itália. Mas como ela chegou nessa aparência de um peixe vaiacu? Essa é uma foto antiga da Fluvia em seu casamento. E se você achou que ela era essa troncha aqui. Você se enganou. Pois ela na verdade era esse cara. Não, isso não é possível. Sim, é a mesma pessoa. Já feio na adolescência. Fluvia era uma mistura de Ayrton Senna com o Didi Mocó. E ele sempre se sentiu no corpo errado. E então resolveu trocar a sua giromba por pepeca. Mas na sua transição ele deve ter pedido ao médico para arrasar com a sua cara. E o resultado final foi esse. Uma mulher tão horrorosa que poderíamos deixar ela pendurada em um milharal. Para espantar os corvos ou até mesmo os abutres de medo. Ficou tão feia que faz até uma cebola chorar. Sua boca hoje parece um cu de um macaco com hemorroidas para fora. É como se o médico tivesse suturado a boca dela com espuma de sofá. Não é possível que essa pessoa se olhe no espelho e diga que era essa porcaria que queria se tornar. E por causa dessa aparência de alguém que foi pisoteado. Seus familiares se afastaram dela. E as pessoas a olham como se fosse um bicho que escapou de algum circo. Mas não a sua esposa. Que ficou ao seu lado e continuam juntos até os dias de hoje. Ah, o amor. Já a próxima pessoa não deve ter nenhum amor próprio. Essa é a Sahar Tabar. Uma menina iraniana fã da Angelina Jolie. E seu sonho desde criança era ser parecida com ela. Só que acabou que ela levou esse sonho longe demais. Quando conseguiu juntar dinheiro. Gastou tudo em diversas cirurgias plásticas para ficar parecida com a Angelina. E será que depois de tantos procedimentos ela ficou parecida com a Angelina Jolie? Ficou é parecida com a noiva cadáver. É triste o que ela fez consigo mesma. Ao tentar modificar o seu rosto. Sahar acabou que modificou a sua espécie. Virando a Angelina Jolie zumbi. Sua face e corpo estão mais irreconhecíveis que cadáver encontrado meses depois da morte. Tá tão magra que parece uma cadeira. É como se a menina tivesse se tornado um ser noturno. Que se te morder você vira o mesmo bicho. Boa parte dessa horrorosidade na verdade é maquiagem. Mas não podemos negar que ficou horrível. Horrível. Ela agora tem que tomar muito cuidado para não ser confundida e enterrada a vivo enquanto dorme. Por parecer com alguém que tá mais morto que um cadáver morrido de um defunto que morreu ao falecer. Totalmente desnecessário. Mais desnecessário ainda foi o que essa outra aqui fez. Essa cabeçuda se chama El Sapatão. Uma mulher que parece estar em estado de derretimento. Ela foi mais uma vítima da obsessão de não ficar velha a todo custo. E acabou que ficou com esse cabeção de balão. Ela antigamente era uma mulher bonita. Mas como não quis envelhecer naturalmente resolveu esticar a pele e grampear nas costas. E virou a Gretchen com Roberto Carlos. Seu rosto parece estar em um estado de decomposição. Note aqui que ela nem consegue virar a cabeça direito. Se ela tentar estalar o pescoço seus ossos serão rapidamente expostos para fora devido a pele estar à beira de rasgar. E é exatamente por isso que ela não consegue nem mais falar direito. Tadinha. E por causa da sua velhice e das plásticas mal feitas. Somente suas bochechas ficaram flácidas. E como o resto da pele foi puxada com tamanha violência a boca se deformou e ficou com essa aparência de velha banguela. Ficando com essa cara estranha de careta permanente. Ela pode ir até numa festa fantasia e só levar o elástico. Muito triste.